Como vovó já dizia Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas não é bem verdade Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros Formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que nem sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuros Solta a serpente! Hare Krishna, Hare Krishna Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que eu não sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha voz já quis dizer pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha misa e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra e o problema está no mundo Quem não tem colírio usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe gravitar Quem não tem colírio usa óculos escuros Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal Por que que tudo que é bonito está trancado no museu Por que que eu nasci assim e meu irmão assado E beber o uísque só dá pra ficar animado Por que que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue Quer mais porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado Por que que eu tenho uma caneta e não sei escrever Por que 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 eu passo a noite inteira sem nada para ler Por que que a colher da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu Por que 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 eu passo essas perguntas sem ninguém pra responder Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal Por que que tudo que é bonito está trancado no museu Por que que eu nasci assim e meu irmão assado Por que beber o uísque só dá pra ficar animado Por que que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue Quer mais porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado Por que que eu tenho uma caneta e não sei escrever Por que 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 eu passo a noite inteira sem nada para ler Por que que a colher da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu Por que que eu faço essas perguntas sem ninguém pra responder Por que 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 eu faço essas perguntas sem ninguém pra responder Eu passo os sete dias úteis Traçando nove dias úteis Fazendo planos de papel Em quartos cinzas de aluguel E vou dormir entre as paredes do hotel do sossego Meu amor Sim No contracanto do meu leito Guardo um punhal Cravado ao peito Tingendo a cama E o lençol Por uma fresta Invade o sol E vou deitar E vou deitar Entre as palmeiras desenhadas nas jornais Meu amor Ah Mas o que você espera de mim Que o consumado eu vá repetir ou não Sim O que me importa neste instante É esse não me importar constante Esse sorriso que eu guardei Nessa gaveta Nessa gaveta A qual fechei Pra eu dormir Com a cabeça no lugar Que eu deixei Meu amor A qual fechei A qual fechei A qual fechei A qual fechei Amém. 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 Levanta a cabeça, mamãe. Levanta a cabeça, papai. Levanta a cabeça, ripão. E tira seus olhos do chão. O chão é lugar de pisar. Levanta a cabeça, povão. Levanta a cabeça, povão. Levanta a cabeça, povô. Pra turma do amor e da paz. Levanta a cabeça, rapaz. Levanta a cabeça, papai. Não tem outra coisa dizer. Não tem outra coisa dizer. Eu sou mais eu que você. Eu sou mais eu que você. Levanta a cabeça, mamãe. Levanta a cabeça, papai. Levanta a cabeça, papai. Levanta a cabeça, ripão. Levanta a cabeça, ripão. E tira seus olhos do chão. E tira seus olhos do chão. O chão é lugar de pisar. O chão é lugar de pisar. Levanta a cabeça, vovó. Levanta a cabeça, vovó. Levanta a cabeça, povão. Levanta a cabeça, povão. Levanta a cabeça, vovô. Levanta a cabeça, papai. 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 Levanta a cabeça, rapaz. 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 Lançou minha cabeça Lançou minha cabeça Lançou minha cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright Yeah, yeah Listen to the music, yeah Yeah, baby Listen to the music, yeah Oh 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 Na minha cabeça uma guitarra toca sem parar Eu trago um par de fones nos ouvidos pra não lhe escutar É, o que você tem pra dizer? Ouvi há cem anos atrás E o que eu faço agora você não sabe mais Hey man Hey man Hey man Oh man Hey man Hey man Hey man Hey man Oh hey man What's breathing, man? I'm alright I'm alright I'm alright Yeah, I'm alright Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procure dançar Ao som daquela antiga balsa Não, 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 não É só mudar de estação É só girar o botão Se o carro não para Na porta de quem sabe te curtir Não procure entrar Na casa da vizinha, não, 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 não É muito simples É muito simples Eu puxo o freio de mão Mudando de direção Mudando de direção Eu puxo o freio de mão Eu puxo o freio de mão Mudando de direção Mudando de direção Eu puxo o freio de mão Eu puxo o freio de mão Mudando de direção Mudando de direção É só mudar de estação Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procure dançar Ao som daquela antiga bolsa Não, 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 não É muito simples É muito simples É só mudar de estação É só girar o botão Se o carro não para Na porta de quem sabe te curtir Não procure entrar Na casa da vizinha Não, 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 não É muito simples É muito simples Eu puxo o freio de mão Mudando de direção Mudando de direção Eu puxo o freio de mão Eu puxo o freio de mão Mudando de direção Mudando de direção Eu puxo o freio de mão Eu puxo o freio de mão Mudando de direção Mudando de direção É só mudar de estação Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte está escondida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra Bebem dela Ainda que seja de noite Sei que são caudalosas As correntes Que regam céus e infernos Regam gentes Ainda que seja de noite Aqui se está chamando As criaturas Que desta água se fartam Mesmo as escuras Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Porque ainda é de noite No dia claro dessa noite Porque ainda é de noite No dia claro dessa noite Ainda que seja de 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 noite Eu sou peça Ainda que seja de noite 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 Ainda que seja de noite